Fala aí rapaziada, PadeiroCast na voz, e hoje eu já trago aqui pra vocês a nova DLC que tá chegando aí pro One Piece, Pirate World 4, personagem esse que eu já tinha especulado e se confirmou, obviamente, o Goldie Roger chegando aí pro One Piece, tá ligado? Já adianto pra vocês que esse trailer, ele é muito curto, inclusive ó, mostrou um pouco aí da gameplay dele, e inclusive ó, já tá acabando, tem 30 minutos aqui, 30 segundos, mas calma lá, calma lá, já adianto pra vocês que tem uma gameplay essa vazada de um combo do Goldie Roger que a gente já vai conferir, então não se saiam do vídeo, vamos só ver esse finalzinho, que a gente ainda vai ter o Ray Lee, tá ligado? Que quem tá acompanhando as DLCs do One Piece, Pirate World 4, sabe que cada pacote de DLC vem em 3 personagens, tá ligado? E ó, Ray Lee, e tem esse outro aqui que eu não sabia quem era, eu até pensei que poderia ser um Gorosei, mas eu pensei, cara, não tem nada a ver se é um Gorosei, e na verdade é o Garp jovem, né? E porra, deve ser muito foda, mas até sair as gameplays eu acho que vai levar um tempinho ainda, só esses vazamentos que a gente vai ter mesmo, vazamento em revista e tudo mais, aí ó. Inclusive esse é o último pacote deles, a gente teve o 4, que é o Junigashima, o 5 do filme Red, e esses 6 aí, não sei se a gente vai ter mais, o que eu gostaria é de uma expansão em história, além de só personagem, mas, enfim, né? Simbora pro próximo vídeo, né? Porque esse aqui não vai ter mais nada. Ah, tá, esse aqui é a Ultimate Edition, né? Ó, tem mais 3 episódios adicionais e 3 mapas disponíveis, com um pacote de episódio. É, tem um da Yamato em Holy Cake, pelo que parece, um do... um daqui no Black de Cabelo Rosa, e vai ter mais um mapa. Mas você vê que é, tipo, tudo missão bosta, tá ligado? Podia ser uma missão da hora, do tipo, ah, o Luffy Gear 5 enfrentando o Kaido, o Luffy Jorningashima, sabe? Uma parte da história, adaptando uma cena do mangá, não, me faz essas merda aí, aleatórias, que ninguém tá nem aí, mas, enfim, né? Inclusive, dizendo mais uma coisa, a gente já tá aqui na gameplay do Garp, eu acho que essas DLC aí, depois de anunciar tudo, depois de, sei lá, uns 3 meses, já vai começar a estar tudo em oferta, essas porra aí. Eu imagino que talvez já comece a ficar barato, mas vamos ver, né? Tudo depende de como tá vendendo. Enfim, vamos pra aí, pro combo do Garp, eu já vi, é muito foda. Primeiramente, deixa a espada tudo imbuída em haki, tá ligado? Olha isso. A espada tudo imbuída em haki, claro que isso não aconteceu mais no jogo, aí você tem que fazer alguma coisa, não pode ficar sem nada. E olha isso, mano, olha a insanidade esses golpes dele. Olha isso, saindo um monte de raio, caindo um monte de raio. Um golpe à distância, é muito foda. E realmente parece, tipo, como se fosse um golpe de um bosta, tá ligado? Olha isso aqui. Olha, primeiro que ele bate e a espada solta um golpe que consegue pegar a longa distância, sabe? Além desse golpe aqui, olha, ele começa a bater com a espada, tá ruim porque isso aqui é uma parada vazada. Alguém deve ter o pado de um cara que foi o pau, pau, pau e os caras pão no YouTube aí, sabe? Por isso a qualidade ruim. Mesmo já ter o deixado no talo. E aí você vê que tem esse golpe que sai vários cortes de uma vez só. Muito louco. Depois, ó. Ó, depois é, ele afasta todo mundo. Mas, ó. Ele ainda solta um outro golpe que sai vários cortes assim, ó, seguindo em posições aí, direções diferentes. Realmente, mano, parece como se fossem os golpes de um bosta, tá ligado? Vamos lá, travou o YouTube? Tá, o YouTube travou. Tá, voltou essa bosta de novo. Legal. Tá, 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 tá uma merda isso aqui. Beleza. Ó, só os cortezinhos. E aí, esse é muito foda, né? É como se caísse vários... Ó, ó. Começa a cair vários, como se fossem trovões de hack. É interessante, né? Porque esses personagens que não tem muitos combos, o pessoal, tipo, vai além, tá ligado? Pra criar os combos desse personagem. Então, tipo, o... O... Como é que é? O Shanks, o Gold Roger. Eles, cara, eles brisam pra caralho. Eles só pegam assim, ó, que o cara tem hack. Falei, beleza. É tipo assim, o cara tem hack e seja criativo pra fazer os combos. Então, os caras falam... Fechou, chefe. E tá aí, mano. Um resultado incrível, tá ligado? Caiu um monte de trovão. E aí, tem esse aí pra finalizar, né? E, rapaziada, antes mesmo que eu pudesse editar e publicar o vídeo, já saiu mais gameplay das novas DLCs. Confirmando que, realmente, é o Garp e o Renly que já vou mostrar pra vocês. Tá? É, só uns traçinhos que eu desopnei, mas... Porra! Cê é doido esse espizão, véi! Arregaçando! Tá... Tá porra! Tá porra! Ó, tem uma coisa que eu fiquei pensando. É que esses personagens, eles já são meio que... Feitos, né? Pra pegar, tipo, o golpe deles pegar em vários personagens, né? Porque esse jogo de One Piece, ele tem vários mínimos nessas coisas. Então, é bem provável que, tipo, os personagens, todos eles, a maioria, deviam pegar em, tipo, uma grande quantidade de personagens que não vai atacar. Eu acho que não todos, né? Mas uma boa parte, tá ligado? Pelo menos esses personagens maiores, né? Tipo, o Garp, Kaido, obviamente, né? No Fikersink, nossa, muito louco. E vamos lá pro Ray Lee, mano. Encerrando aqui as DLC aí. Também essa DLC vai lançar logo, logo, tá ligado? Por isso tá saindo muita coisa. Já tá vazando o gameplay. Muita parada. Tá. Interessante. Ah, que é mesmo um negócio que o Garp faz, né? De sair aquelas divisões. E aquele negócio? Você vê? Gameplays rápidas, que bem curtas. Gameplay vazada, ó. Bom, parece interessante. Mas eu não tenho vontade de jogar, né? Eu não me arrimo pra jogar. Mas eu gosto que estão trazendo, pelo menos aí, a tripulação do Garp, tá ligado? E, bom, rapaziada. No mais, é isso aí. Agora, se encerrando o vídeo aí, o que vocês acharam dessas gameplays aí do Roger, do Garp e do Ray Lee? Comentem aí, que eu tô ansioso pra ver o comentário de vocês. Se vocês estão nas expectativas lá no alto. Como é que vocês estão aí pro hype desse jogo. E, bom, rapaziada. No mais, é isso. Eu sou o Valeu Casio e eu vou ficando por aqui. Valeu, falou. E a gente se vê na próxima.